Você vai pra onde? É o aniversário de Chiquinha na boata e eu vou só dar os parabéns. Não, não. Eu não tô nem afim. Não, vai não, vai não, vai não. Eu não posso ir, não? Não, vai não. Tá bom, então. Vou levar a cachorra pra passear. Eu posso levar a cachorra pra passear? Ah, aí pode. Pode ir. O sanfoneiro é muito legal, mas mole minha a doitadeira. A brincadeira dá pra mandar fora, é animado. Ninguém consiga, chega, vai, vem lá pra dançar. Na entrada está escrito, é proibido, gostela.